É da sexta semana municipal da Capoeira de Olinda Vamos passar pessoal, a gente quer passar o pandeiro aí A cultura popular de rua é dessa forma A gente não tem apoio de prefeitura Mas a gente pede uma força aí pra todo mundo que puder ajudar Pra gente no final tomar uma água, um refrigerante Como toda criançada e todos que estão presentes aqui Valorizando essa tarde de domingo Me chamo Mestre Neném, sou da comunidade de Jardim Brasil 1 A gente desenvolve um trabalho socioeducativo com nossas crianças Lá do bairro E é isso aí, vou passar o microfone pra outros aí Pra gente devagarzinho E levando o final aí da programação Queria chamar Mestre Sapinho aqui, uma salva de palmas gente Boa noite a todos aí, boa tarde ainda né Gente, tá encerrando a semana municipal da Capoeira de Olinda Na paz, na graça de Deus Correu tudo bem Tá certo, correu tudo na paz Os capoeiristas se comportaram Isso foi importante Vários grupos diferentes Se encontraram, se respeitaram Trocaram dentro do possível da Capoeira Mas sem violência, sem agressão Os mestres estão de parabéns Dominaram cada CT Que ficaram responsáveis Isso é importante Os mestres estão de parabéns Todos os mestres que estão envolvidos na semana da Capoeira Obrigado aos visitantes que vieram participar Mestre Célio Leia Mestre Célio Fica aí escondido Mas eu tô no correio Mestre Célio aí na presença, tá certo? Então, os visitantes que vieram Participaram durante a semana da Capoeira Estão de parabéns O mestre Malunguinho aí que veio daqui longe Tá certo? Junto com a gente Ficou com o J.T. O mestre Malunguinho Hoje eu tô contente Né? Eu quero só expressar isso aí Eu tô contente Porque o O Bilu, Bilu Contra o mestre Contra o mestre Bilu veio Parabéns, velho Tudo normal, tudo na boa Eu sei que você gostou Tô vendo pelo sorriso Apareça sempre Tá certo? Minha academia está aberta Para você e seu livro Tá bom? Beleza? Valeu, galera Meu nome é Mestre Eu sou o Mestre Sapinho Fadoo aula Do aula na quarta etapa de Rio Doce Portugal e Itaia Valeu, obrigado Mestre Carinhoso Boa tarde pra todos Agradecer a todos Que fizeram parte Dessa É o nome do mestre Todos usaram Galera, se vocês quiserem Colocar um dinheirinho a mais Eu agradeço Porque o mestre tá cansado Já Tô velho Cabelo branco O chapéu tá escondendo A malandragem Mas faz parte da capoeira É, galera Eu tenho só Agradecer a todos Que fez parte Dessa Semana da capoeira Vamos ver Próximo ano Se Deus permitir Vai ser o trobo Né Desse trabalho social aí também Que a gente tá fazendo Na comunidade do V8 Né A gente tem lá Um projeto social Que tá Fazendo um curso de Refrigeração e elétrica Né Pra comunidade Alguém se interessar aí Entre em contato comigo aí Né Que a gente cadastra vocês lá Beleza? Salve o capoeira aí pra todos Boa noite Beleza? Alô, Mestre Mar Dá atenção aqui Por favor No cordão Salve salve a todos aí É só agradecer mesmo Por mais um encerramento aí Belíssimo que a gente tá fazendo aí Todos aí colaborando Dentro do começo Gratidão Primeiramente a Deus Porque se não fosse ele A gente não estaria aqui Primeiramente a gente tem que agradecer Ao papai Porque E agradecer também A gente tem que agradecer sempre Porque Muitos queriam estar aqui Com a gente Não pode Alguns partiram E outros estão aí Em cima de uma cama Entendeu? E a gente tem que dar Graças a Deus Porque a gente tá aqui Presente E podendo jogar um pouquinho Podendo cantar Entendeu? Isso aí é gratidão Sempre a Deus Bora agradecer mais a Ele E como sempre eu faço E Tô lá na comunidade Ali do Ouro Preto Já topa dois Entendeu? Sexta-feira Tô fazendo a roda lá Que é toda a última Sexta-feira do mês Quem quiser chegar Pode chegar lá A roda vai ser Bamba como sempre Roda Uma roda de ação social também Que a gente tem um projeto Também lá na comunidade Do Ouro Preto A gente arrecada alimento E benefícios aí Pra poder Ajudar aquele Aquele que Precisa Não só o capoeirista Mas aqueles também que não é Vamos lá Tamo gente aí E como eu sempre falo Lá no livro da Bíblia Né? Com os versículos Pra meditação de vocês aí Que a gente venha sempre aí Entendeu? Um ajudar o outro Fica lá em Isaías 41,6 Que diz Um ao outro ajudou E o seu irmão diz Esforça-te Bora procurar um ajudar o outro Porque a gente sem ajudar o outro A gente não cresce A gente pode até chegar primeiro no lugar Mas a gente De unida A gente chega mais longe Vamos lá É isso aí Eu quero só agradecer Obrigado 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 Obrigado